Para desativar a reprodução automática dos vídeos Facebook em tablets ou smartphones Android basta abrir a aplicação Android e depois clicar no botão de definições, portanto que é o botão que está do lado esquerdo, estamos a retroceder o Home e o definições, se for por exemplo em smartphones mais recentes terá que carregar e deixar alguns fundos e depois clicar em definições. E agora tem aqui então auto-reprodução de vídeo, está ativado apenas para Wi-Fi, vamos clicar e mais uma vez temos a opção ativado A opção apenas Wi-Fi é desativado, portanto ativado vai funcionar independentemente do tipo de internet que está ligado Apenas Wi-Fi, só ligações Wi-Fi, que serão provavelmente locais ou então desativado. Para desativar as notificações de reprodução automática dos vídeos do Facebook no seu iPad ou iPhone basta aceder a opção definições, depois nas definições do lado esquerdo tem muitas possibilidades se fizer scroll até a aplicação Facebook, clique na aplicação, depois na opção definições depois vai ter a opção separador vídeo e terá uma opção de autoplay que deverá estar ativado portanto tem três opções, ON significa que vai fazer autoplay seja em 4G ou outro tipo de dados ou só Wi-Fi ou então OFF provavelmente aquilo que quer é desativar, ele nunca vai reproduzir os vídeos se tiver Wi-Fi ONLY só vai reproduzir se estiver ligado para o Wi-Fi portanto não vai consumir o seu plano de dados a não ser que esteja no modo hotspot através do seu router portátil ou smartphone se estiver ON ele reproduz sempre independentemente de estar ligado pelo Wi-Fi ou plano de dados portanto aqui pode colocar em OFF e a partir de agora estará desligado Para desativar a reprodução automática de vídeos no Facebook basta ir ao canto superior direito a definições, depois do lado esquerdo clicar em vídeos e onde tem a opção ativado passe para desativar e a partir deste momento os vídeos não reproduzem em alternativa pode escrever diretamente no seu browser facebook.com.settings.tab.videos este link está disponível também na descrição deste próprio vídeo que estamos a gravar ou então pode escrever manualmente e através deste link desativa portanto é muito simples e como acabamos de verificar temos que desativar em vários sítios no computador e depois nos seus dispositivos móveis Android ou iOS num ou no outro ou nos dois como foi explicado no vídeo de notar que a reprodução automática não consome o plano de dados há pessoas que dizem que consome a não ser que esteja ativada essa opção mas se quiser pode ativar só para quando estiver ativado o Wi-Fi e só nessas circunstâncias é que reproduz automático naturalmente que quem utiliza o facebook para fins profissionais esta reprodução automática acaba por destruir bastante e por isso poderá desativar quem gostar desta função também tem a possibilidade de estar ativo por outro lado é importante que quem está a gerir páginas de facebook que tenha em consideração que esta reprodução automática está a levar que apareça muito no feed de notícias muitos vídeos que são diretamente carregados no facebook portanto apesar do youtube ser muito importante pode ser importante também começar a postar mais em vídeos carregados diretamente na página do facebook portanto no momento em que carrega a foto em vez de carregar a foto escolhe a opção de vídeo e por isso nessas circunstâncias pode ser muito mais interessante até vamos demonstrar aqui rapidamente portanto basta eu carregar aqui onde diz foto e vídeo e na opção que diz carregar foto ou vídeo eu vou buscar o vídeo que carreguei que tenho localmente portanto está no meu computador o fecheiro e posso carregá-lo aqui diretamente e vou ter um alcance superior àquilo que vocês estão habituados porque com a reprodução automática faz com que as pessoas vejam mais e partilhem mais os vídeos e aí Obrigado.